Bom, é isso. Acho que tem audiência suficiente já. Comecem suas perguntas sobre o julgamento de amanhã. Primeiro de tudo, o julgamento começa amanhã, às oito e meia da manhã. É realmente muito complexo todos os procedimentos que a gente vai ter amanhã e é muito mais difícil você entender as consequências que o resultado de amanhã vão ter nos próximos dias e nos próximos meses para a figura do ex-presidente. Eu estudei bastante sobre o assunto para poder responder o máximo de dúvidas possíveis. Estou com vários artigos abertos aqui no computador que eu posso consultar rapidamente se eu tiver alguma dúvida rápida, mas várias perguntas talvez eu não consiga responder porque realmente é um malabarismo jurídico enorme que a gente pode ver pela frente e é muito difícil você entender detalhadamente todos os procedimentos. Uma outra informação importante, antes que questionem, aconteceu isso muito quando teve o depoimento do Lula com o juiz Sérgio Moro lá em setembro, em Curitiba. Quando teve aquele depoimento, muita gente estava questionando a atenção que estava sendo dada não só aqui nesse canal, como na mídia como um todo. A gente tem que lembrar que é um ex-presidente da República, um possível candidato a presidente desse ano, que minimamente é um candidato forte e tem que lembrar que é a primeira vez que um presidente é acusado de crimes comuns, ele pode ser preso por causa disso. Então é um fato de extrema importância, não à toa. Dentro do TRF4 amanhã a gente vai ter cerca de 250 jornalistas, cerca de 60 correspondentes cobrindo essa situação. Então é de suma importância toda essa cobertura que está sendo feita, porque isso interfere diretamente no que a gente vai ter na disputa eleitoral e o que acontecer nas eleições interfere, obviamente, diretamente no que vai acontecer na sua rua nos próximos quatro anos. Vamos lá então, ver se já tem alguma dúvida aqui. Quantas pessoas os petistas convocaram. O PT convocou manifestação para amanhã, especialmente em São Paulo. Então um dos grandes focos, o Lula provavelmente vai no momento do julgamento estar em São Paulo para uma manifestação no Sindicato, independente de qual for o resultado. De qualquer forma, o número de caravanas para Porto Alegre é muito grande, especialmente daquelas pessoas que defendem o ex-presidente. Tem manifestações localizadas dos que são contrários ao Lula, mas é uma coisa em nível um pouco menor. O Lula pediu a prescrição do crime, os advogados do Lula. Prescrição é quando o crime aconteceu já há um tempo e ele não pode mais ser julgado. E aí você não é nem condenado, nem absolvido. O crime prescreve. Os advogados do Lula pediram essa prescrição durante o dia de ontem, mas basicamente foi uma estratégia midiática nesse caso. Não existe uma experiência dentro da defesa do Lula que a prescrição do crime seja aceita. Foi a pergunta da Mumu. Acha que Lula vai ser preso amanhã? Perguntaram. Bom, não. Lula não vai ser preso amanhã porque o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deixou claro. Lula só pode ser preso quando todos os recursos dentro do TRF-4 forem vencidos. Fato é, se a votação for 3 a 0, os recursos não podem tirar a condenação. Eles podem apenas atrasar um pouco a oficialização dela por parte do TRF-4. Caso isso aconteça, vai ser uma coisa muito rápida. Então pode levar 5, 10 dias, porque Lula vai ter dois dias para fazer esses questionamentos ao TRF-4. Passando esses dois dias, na sessão seguinte do tribunal já são julgados os recursos. A partir desse momento esgota todas as possibilidades que você tem dentro do TRF. Esgotando as possibilidades. TRF com muita chance de poder pedir a prisão do Lula. Isso não deve demorar a acontecer. Mas amanhã não vai acontecer, isso já ficou bem claro. Lula tem esses dois dias para pedir recurso e o TRF precisa julgar esses recursos. Outro fator que é muito importante a gente lembrar também. O Supremo Tribunal Federal autorizou prisões em segunda instância. Prisões em segunda instância são os tribunais regionais federais. Como o que o Lula vai ser julgado amanhã. No geral, a autorização não obriga o TRF a pedir a prisão imediata. É comum o Ministério Público Federal pedir essa prisão e o TRF aceitar. É o que a gente vem acompanhando como praxe. Boa noite para o Tiago. Boa noite para o Charles. Será que o Lula sai de lá algemado? Como eu falei agora, impossível. Pode ser que não demore para isso acontecer. Mas amanhã ele não vai ser preso. O Rodrigo Melo. Boa noite. Você acha que haverá uma estratégia? Caso o Lula seja condenado de prendê-lo em algum dia posterior ao julgamento? A tendência é que se ele for preso nesse momento, ele seja preso posteriormente ao julgamento. Alguns dias depois, como eu falei há pouco. E caso isso aconteça, Lula pode entrar com mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal ou no Supremo Tribunal de Justiça. E ele pode revogar essa prisão. Então, a gente tem que ver com muita calma ainda. Júnior é a primeira participação na live. O juiz ainda pode pedir vista do caso. Sim, os três desembargadores que vão julgar o caso do Lula amanhã podem pedir vista. Pedir vista é preciso pensar um pouco mais, não estou pronto para julgar esse processo. Quanto tempo esse processo para se um dos desembargadores pedirem vista? Não tem prazo. No geral, não vai levar mais de seis meses e não vai levar menos de quinze dias. Mas é muito improvável que isso aconteça. Pode acontecer. Mas como é um julgamento de muita tensão, muita tensão midiática, é improvável que algum desembargador decida por tomar esse procedimento. Estão perguntando que horas você estará no ar amanhã? Logo quando começar o julgamento, às oito e meia da manhã, passarei o dia com pequenas inserções atualizando vocês sobre a situação lá em Porto Alegre. Inserções ao vivo de um minuto que vão ficar logo depois disponíveis no canal. Então, pode ver gravado também. Vai ter esquema para o julgamento para não ter manifestação. Vai ter um enorme esquema, Matheus. Bloqueio aéreo, bloqueio naval e bloqueio terrestre. Toda a área no entorno do TRF4 vai ser bloqueada. Só pessoas credenciadas. No geral, jornalistas e algumas autoridades vão poder entrar dentro do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E as manifestações vão acontecer um pouco mais distantes no centro de Porto Alegre. Por exemplo, o Tiago está perguntando se não tem provas, por que será condenado? Eu vou focar no vídeo aqui por questão de viabilidade, na questão do julgamento e quais vão ser as posições tomadas pela defesa do Lula e pelos desembargadores e quais vão ser os procedimentos que vão vir a seguir. Não vou focar na sentença do juiz Sérgio Moro, que é a sentença que vai ser avaliada amanhã. É bom lembrar, os desembargadores não estão julgando se o Lula vai ser condenado ou não. Na verdade, eles estão julgando se a sentença do Moro, que condena o Lula, é válida ou não é. Ou se, em alguns detalhes, ela é válida ou não é. Eles podem aumentar a pena do Moro, podem reduzir a pena dada pelo juiz Sérgio Moro. Isso é muito importante a gente lembrar também. A pena foi de nove anos e seis meses de prisão, sem contar multas. Você acha que haverá participação popular a ponto de atrapalhar o julgamento? Olha, foi pedido ajuda do Exército por parte do Governo Estadual de Porto Alegre, desculpa, do Rio Grande do Sul. De qualquer forma, não foi aceito, só que a Polícia Militar do Rio Grande do Sul tem um efetivo muito grande e vai ser completamente quase esse efetivo alocado para o julgamento. Como eu disse, bloqueio aéreo, terrestre e naval. Eu acho que não vai criar qualquer tipo de prejuízo logístico. Óbvio, uma operação de altíssimo custo você cercar esse tribunal amanhã. Mas acredito que você não vai ter prejuízos para o momento do julgamento. Só voltar aqui que eu perdi os comentários. O pessoal está participando bastante. O Lula não vai ser preso, não vai dar nada para ele, a opinião do Diego. O Thiago Novaes falando da candidatura. Realmente, a grande questão amanhã não é se o Lula vai ser preso ou não. A grande questão é que amanhã já é um dia decisivo para si. Ele vai poder ser candidato pela lei da ficha limpa ou não vai poder. Ó, será que no fim do julgamento, se o Lula for condenado, o juiz pode pedir a apreensão do passaporte dele logo após a sentença? E ele pode sair de lá na algema? A sentença já foi dada pelo Sérgio Moro e vai ser avaliada pelo TRF. Se o TRF condenar o Lula amanhã, não vai sair algemado, não vai ser preso. Mas sim, o passaporte dele pode ser retido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região se os desembargadores verem isso como algo necessário. Sugestão, você pode trazer um compilado de provas contra o Lula baseado no processo para quem diz que não há provas. Olha, todo mundo que está perguntando sobre a sentença e detalhes do processo do Triplex, eu fiz um vídeo em julho do ano passado, eu li a sentença inteira do juiz Sérgio Moro, gravei dois vídeos seguidos, que eu posso colocar aqui na descrição depois, comentando detalhadamente essa sentença dada pelo juiz. Só um momento, gente, acho que travou aqui. Vocês estão conseguindo ver normalmente? Sim, não, não. Vocês estão me escutando? Acho que estão, porque estão me respondendo. Ouvir sim, imagem não. Bom, gente, então eu vou focar no som a partir desse momento. Bom, eu postei esses vídeos em julho comentando a sentença. Fiz várias críticas à sentença do Moro e fiz elogios também. Duas horas de análise bem detalhada. Eu vou colocar aqui na descrição o link. Gente, eu vou encerrar essa transmissão, que aparentemente está só com o som, e vou iniciar uma nova transmissão com imagem. Abre o canal daqui a dois minutinhos. Vou iniciar de novo a transmissão, continuação dessa aqui. Já volto. Ó, gente, eu vou ler. Eu estou com o chat, graças a Deus, eu não perdi as mensagens do último... do último chat, da última transmissão ao vivo. E eu vou ter que ficar com o aparelho nessa posição também. Ele... não está virando o aparelho. Será que o Lula tem como cancelar a audiência, tipo, passando mal? Não, por um fato importante. O Lula não vai participar... Desculpa. O Lula não vai participar do julgamento. Ele vai estar em São Paulo no dia... É, formato mesmo, gente. Ele vai estar em São Paulo durante o dia do julgamento. Agora foi. Foi nada. Ele vai estar em São Paulo no dia do julgamento e não vai poder participar... Não vai participar lá no TRF4. Então, qualquer problema de saúde, qualquer coisa, não interfere no julgamento. Ele será condenado, Adalto? Eu acho que vai ser condenado. E acho que vai ser condenado por 3 a 0. Pode ser que seja condenado por 2 a 1, mas é improvável que isso aconteça. Eu estou lendo ainda as perguntas da outra transmissão. Já vou entrar nessa daqui. Segundo suas fontes, quantos desembargadores estão contra e quantos estão a favor dele? Os desembargadores, de modo geral, que vão julgar o Lula, que são da oitava turba do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, são pessoas extremamente discretas. Então, está difícil de você prever qualquer resultado, na verdade. Eu acredito que os três vão condenar o Lula. Leandro Pausen é João Pedro Gebran Neto e o outro é... Victor Laus. Bom, gente, agora eu vou para as perguntas desse chat aqui, dessa nova transmissão ao vivo que está substituindo a antiga. Depois desse editado, eu vou juntar as duas. Vai ser uma grande confusão que não precisaria acontecer, mas eu vou ter que fazer isso. vamos lá ver mais uns comentários. Um abraço para Pacatuba, no Ceará. Boa noite para o Nuno. Obrigado para todo mundo que me alertou sobre a qualidade da transmissão esse tempo todo. Boa noite, Coyote. Além de não poder se eleger pelas razões que tu já disse, o que mais significa o Lula ser condenado amanhã? Algo como perda de poder geral e tals? Basicamente, a grande consequência para o Lula é não poder se eleger e, claro, uma prisão que pode vir alguns dias depois. Politicamente, não considero um prejuízo para o Lula. Isso, inclusive, pode contribuir politicamente para ele. Estão boicotando o canal. Quem está boicotando o canal é o Calouro, na verdade. Coloque em modo paisagem. O celular não está virando. Foi bloqueado. Apareceu que eu não posso virar porque o aparelho está super aquecido. Não sei o que uma coisa está relacionada com a outra. Um abraço para Chicago. Qual a chance do resultado ser 2x1? Olha, eu não faço ideia. Eu acredito que vai ser 3x0 se for para chutar 30%. O julgamento começa às 8h30 da manhã. Guilherme? Você acha que os órgãos de segurança estão prontos para agir caso haja um confronto entre os manifestantes de direita e os de esquerda? Acredito que sim. Como eu disse, o efetivo da Polícia Militar do Rio Grande do Sul é muito grande. Tudo está sendo muito bem planejado como foi no caso do Paraná no dia do depoimento do Lula com o juiz Sérgio Moro. No dia do primeiro depoimento. Então, está tudo sendo muito bem planejado. É muito difícil. Toda a força policial praticamente do Estado está mobilizada um pouco com essa situação. É mais chance de você ter problemas em outras cidades. Você vai ter muitas manifestações em São Paulo, por exemplo. Aí a gente pode ter algum problema maior de conflito. De qualquer forma, em Porto Alegre está tudo muito bem planejado. O Lula veio para Porto Alegre agora na terça-feira, só que ele volta para São Paulo porque amanhã ele vai participar de manifestações na cidade de São Paulo. Tentar virar a câmera de novo? Não deixaram. Qual a possibilidade do Lula ser preso? A possibilidade do Lula ser preso amanhã é nenhuma. A possibilidade dele ser preso alguns dias depois do julgamento quando todos os recursos forem julgados é um pouco maior. E a possibilidade dele ser preso quando chegar no Supremo Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal o processo através dos recursos fica bem maior. Você acha que essa provável condenação por parte dos desembargadores se deve ao clamor popular? Eu acredito que não. Os desembargadores vão ter seus minutos de fama durante o dia de amanhã. Muita gente já sabe o nome deles nesse momento. mas isso aí vai minguar em uma semana. Acredito que no caso do juiz Sérgio Moro que vai julgar os processos da Lava Jato por um período muito maior no caso de boa parte da força-tarefa da Operação Lava Jato da Polícia Federal realmente o destaque que você ganha na mídia é muito grande. No caso dos desembargadores eles são a oitava turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Não necessariamente vão julgar vários processos relacionados ao Lava Jato. Julgam outros processos relacionados mas não de tanto destaque. Acredito que nenhum tipo de clamor popular pode influenciar na decisão deles nesse caso. Com a condenação do ex-presidente Lula o Ciro Gomes se beneficia? Você acha que pode haver um apoio do PDT ou do PT para lançar um candidato? Eu acho que o PDT vai lançar Ciro Gomes sem dúvida nenhuma. Saindo Lula ou não saindo Lula? Ciro Gomes se beneficia diretamente. Parte do eleitorado do Lula é extremamente ligada também com o candidato Ciro Gomes. Seria a segunda via das pessoas. Depende. O PT vai lançar alguém no lugar do Lula? Depende de uma série de fatores. Mas se alguém sai ganhando com o Lula virando ficha suja é se alguém é o Ciro Gomes. Dilma Rousseff não seria um provável nome na disputa. Lula pode ter candidatura substituída tanto antes do início do período eleitoral tanto depois do fim do registro das candidaturas caso ele perca no Tribunal Supereleitoral durante a campanha e a substituição provavelmente seria ou pro ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação Fernando Haddad ou pro ex-ministro de Casa Civil da Dilma e ex-governador da Bahia Jax Wagner Gente, eu não vou comentar as provas nem a carga de... nem o que foi dito pelo Moro na sentença que vai ser avaliada amanhã eu vou focar estritamente no julgamento e nas questões técnicas relacionadas a ele nas questões logísticas relacionadas a ele e nas consequências que ele pode ter especificamente relacionadas às eleições Quase Lula seja condenado você acha que ele pode buscar refúgio em alguma embaixada de um país parceiro para não ser preso? Mande um salve para os meus alunos de Matemática Livre eu recomendo seu canal muito bacana Matemática Livre eu vou olhar seu canal depois eu não conheço ele e quanto a sua pergunta acho muito improvável que o Lula tome essa decisão se o Lula for preso na realidade provavelmente ele não vai ficar muito tempo atrás das grades eu imagino então politicamente vale a pena ele ser preso não estou dizendo que ele quer ser preso eu duvido que ele queira ser preso porque ninguém quer ser preso mas politicamente o prejuízo dele ser preso não seria tão grande assim claro se ele não ficasse preso a longuíssimo prazo a grande prejuízo político que ele pode ser agora é não poder concorrer nas eleições o canal do Dimex pediu pra eu responder o que ele perguntou por cima afinal um documento encontrado na OS que está rasurado pode ter sido rasurado até para parecer seja sobre o triplex e não o contrário novamente eu comentei a sentença do Moro e a carga probatória com relação ao processo do triplex em que eu fiz várias críticas ao Moro e fiz várias críticas a quem criticou a sentença escondei por motivos diferentes que chegou a partir das pessoas um vídeo na verdade são dois vídeos cada um quase uma hora que eu fiz em julho análise da sentença do Lula TV Coyote pesquisa esse vídeo se eu entrar nisso aqui essa transmissão vai durar muito tempo as eleições de 2018 começam a partir de amanhã com o Lula condenado perguntou o Wagner Ribeiro as eleições de 2018 realmente começam pra valer amanhã com o Lula condenado ou com o Lula absolvido ou com o Lula condenado por dois votos a um vocês tem mais alguma dúvida sobre o processo do julgamento amanhã? ficaram as dúvidas da outra transmissão que eu acabei não conseguindo responder a tempo pra quem tá chegando agora eu tive que fazer duas transmissões fiz uma superaqueceu o celular tive que reiniciar o aparelho e começar essa Valéria Monteiro disse que vai se candidatar como você meu posicionamento é a força dela nessas eleições não considero candidato forte acho que nesse momento a conjuntura eleitoral já tá muito bem montada e candidatos fortes a gente pode pegar os que já estão bem posicionados na pesquisa como o Lula e Jair Bolsonaro e pode pegar aquele candidato que vai representar o centro como pode ser que esse candidato venha a ser a Marina Silva o Geraldo Alckmin algum vai se destacar nesse meio pode ser que seja Luciano Huck caso ele saia candidato mesmo pode ser muita gente mas pessoas que já são muito conhecidas no caso quais são as jogadas do Lula para agora para se candidatar para essa eleição mesmo condenado atrasar entrar com recurso e atrasando o processo para que ele seja enfim a candidatura dele seja bloqueada ou no meio do período eleitoral com o governo de TV Lula para o Lula vai pegar muito mal você tornar ele ele elegível a estratégia do Lula é através de pressão política e no jurídico é apenas atrasado a situação dele é muito complicada não só no TRF4 como vai ser complicada no Supremo Tribunal Federal no Tribunal Superior Eleitoral e no Superior Tribunal de Justiça quem realmente são esses desembargadores na condenação do Lula eles já participaram em algumas ações relevantes na política esses desembargadores julgam todas as coisas que caem na segunda instância dos estados de Santa Catarina Rio Grande do Sul e Paraná que é a quarta região do Tribunal Regional Federal já julgaram sim alguns processos da Operação Lava Jato eu não sei te dizer quais mas já julgaram processos importantes da Operação Lava Jato não sei te dizer inclusive se julgaram juntos acredito que sim eles fazem parte da mesma turma que é a oitava turma do TRF4 você considera esse julgamento político ou não? também é um julgamento político sempre é você acha que ele vai fugir pra Zândia? não Lula tem passagem comprar pra África depois de amanhã mas não acredito que ele tá indo lá por uma tentativa de fuga ele viaja muito pra África tem muitos aliados lá e acredito que uma das estratégias que Lula não vai seguir é se exilar no exterior ou em alguma embaixada até porque ele não tem chance de ser preso amanhã ó Matemática Livre você acredita que no caso de condenação teremos uma situação sem precedentes da justiça determinando os rumos das eleições no país? e você acha que tem pressão do atual governo PMDB para a condenação? acho que não acho que não existe nesse momento uma pressão pela condenação do Lula por parte do meio político não é inteligente pro PMDB bloquear a candidatura do Lula quem ganha com o bloqueio da candidatura do Lula pode ser por exemplo o Ciro Gomes mas no caso do PMDB não o PMDB não tem muitas esperanças pro ano que vem pra esse ano já nas eleições a grande coisa boa pro PMDB disso tudo é que esse burburinho todo tá distraindo um pouco a população pras ações desse governo e aí outra questão que você perguntou determinar os rumos da eleição do país não sei se seria a primeira vez pra pegar o único caso que vem na cabeça nesse momento em 89 a candidatura do Silvio Santos pro problemas do TSE isso acabou motivando o Silvio Santos inclusive a desistir de ser candidato a presidente da república Silvio Santos não sendo candidato contribuiu muito pra vitória do Fernando Collor então teria sido uma situação em que as eleições presidenciais foram meio que totalmente mediadas pela justiça será que a China daria arrego para ele? acredito que a China não tá preocupada com isso quem é mais político? Lula Moro Jaques Wagner ou Haddad qual seria o menos pior? em questão de chance de ser candidato acredito que Fernando Haddad é mais possível do que o Jaques Wagner o Jaques Wagner planeja se candidatar a senador pelo Estado da Bahia esse ano então considero um pouco improvável vou ver se tem dúvida do outro chat tô priorizando isso aqui pra quem tá chegando agora essa é a segunda transmissão ao vivo que eu faço na primeira o celular super aqueceu eu tive que encerrar e comecei uma logo em seguida o Sávio Viana o que a defesa pode apresentar para reverter essa condenação quase certa nota a defesa já tá decidido o que vai acontecer amanhã já se sabe desembargadores já tomaram suas decisões a defesa pode entrar com recursos e adiar essa situação é o que ela pode fazer você acha que o Lula sendo absolvido abre mão de ser candidato de maneira nenhuma Lula é candidato na minha opinião até a última instância ele é candidato até a última chance que ele tiver ele vai registrar sua candidatura condenado ele vai registrar sua candidatura e vai esperar que o Ministério Público Federal bloqueie ela durante o período eleitoral ou depois dele você acha que o PT vai levantar a bola para uma candidatura de algum outro político que não seja do próprio partido vendo que a imagem deles não vem sendo apreciada pelo povo é muito difícil imaginar o PT realmente aposta na sua maioria em ou é Lula ou é nada e os que apostam em outras em um plano B que é o caso do próprio Lula que quer que caso ele não consiga concorrer tenha um plano B apostam no geral em Fernando Haddad ou Jacques Wagner duvido até um apoio formal ao Ciro Gomes o PT sabe que se o Lula for condenado o Ciro Gomes vai conseguir um resultado um pouco melhor mas isso já difere muito do PT dar um apoio formal o Ciro Gomes andou fazendo várias críticas pesadas ao Lula e ao PT que desagradaram muito a cúpula do partido você acha que ele pode conseguir se eleger pelo apoio do povo mesmo considerado ficha suja não tem chance em última instância quem manda é o Tribunal Superior Eleitoral que pode tirar o nome dele das urnas então só se acontecesse alguma guerra civil ou alguma coisa que desestabilizasse as instituições mas isso não não tem o que vai contar mesmo não são as decisões decisões essas em certa medida sim são influenciadas pela opinião pública mas nesse caso específico não aparenta só para avisar quando eu encerrar essa transmissão eu não vou no ar eu vou fazer download dessa fazer download da última e vou acoplar as duas no mesmo vídeo a última está em horizontal vou fazer mais um teste para as próximas perguntas que eu falar me falem se a câmera virou avisa se eu estou na horizontal se não está aparecendo nada não sim virou virou não virou cada um está falando alguma coisa então deixa alguém fala em parlamentarismo por conta disso entendi ficou na vertical só que eu fiquei de lado entendi o que aconteceu Lula está sofrendo perseguição política se Lula vencer as eleições você acha que ele vai se vingar daqueles que tiraram a Dilma do poder qual vai ser a postura do Lula vencendo as eleições é uma coisa bem difícil da gente prever Lula pode recorrer em tribunais internacionais de direitos humanos pode mas o efeito prático disso aí é nulo é nulo não tem efeito prático nenhum a única organização internacional que funciona minimamente no mundo é a OMC Organização Mundial do Comércio que aplica multas que é efetiva todas as outras é do na base do por favor não faça isso eu discordo de você a gente não tem uma organização internacional que possa interferir desse modo na justiça do país acho que Lula vai ser condenado 3 a 0 amanhã pode ser que seja 2 a 1 acho quase impossível que ele seja absolvido pelos 3 desembargadores ou o 2 a 1 no sentido inverso você acha que Collor tem chance de vencer a eleição presidencial eu vou focar aqui no negócio do Lula mas é uma pergunta bem simples não não acho Collor não tem chance nós temos 30 minutos de transmissão já o Aécio tá aí né o Aécio tá como for o privilegiado dele aproveitando bastante curtindo bastante como for o privilegiado que ele tem tendo o recurso indeferido já sairá direto pra prisão não não sai direto pra prisão respondi isso no começo da transmissão respondi mais uma vez são 2 dias que o Lula tem pra entrar com eu até vou pegar isso aqui que eu não comentei no outro comentário tem os embargos se a condenação for de 3 a 0 o Lula entra com os embargos de declaração tem 2 dias pra fazer isso os embargos de declaração são ressalvas que são pedidas pela defesa para os desembargadores que julgaram ele 2 dias depois de amanhã ou seja, até dia 26 ele entra com os embargos de declaração se for 3 a 0 depois disso na sessão seguinte o TRF já julga aí sim vencem os recursos dentro do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e aí o TRF pode pedir a prisão do Lula o TRF pedindo a prisão do Lula o Lula ainda pode recorrer pode ser que o Lula seja preso temporariamente mas ele pode recorrer logo depois ao STJ ou ao Supremo Tribunal Federal segundo hipótese Lula é condenado mas por 2 a 1 Lula é condenado por 2 a 1 ele não entra com embargos de declaração ele entra com embargos infringentes nesse caso ele pode reverter a condenação aí demora um pouco mais amanhã o Lula não sai preso com 3 a 0 embargos de declaração pode ser não é certeza que ele saia preso em meados agora do começo de fevereiro fim de janeiro com os embargos infringentes atrasa ainda mais essa possibilidade vou poder ver o vídeo inteiro vai poder ver o vídeo inteiro são 21h50 vou acabar essa transmissão logo mais até as 23h o vídeo inteiro vai estar disponível no ar um beijo pra sua mãe Marcelo pra Débora bom gente mais alguma dúvida final não vou responder agora qual vai ser a influência que esse julgamento pode criar no processo eleitoral porque já tô com 40 minutos de transmissão depois ninguém vai querer assistir como ficha suja ele pode se eleger e ganhando como fica burocraticamente é uma infinidade de possibilidades então a gente tem primeira questão a seguinte o Lula registra a candidatura como ficha suja o Ministério Público Federal entra com recurso no Tribunal Superior Eleitoral e fala assim peraí esse candidato é ficha suja ele não pode concorrer se o TSE julgar esse recurso durante o período eleitoral o PT é obrigado a trocar de candidato se o TSE não conseguir julgar durante mas tem que julgar depois e o Lula entrar com o mandado de segurança no STF a campanha continua a votação ocorre e depois os votos do Lula ficam sobre júdice quem é de uma cidade pequena no geral cidades do Rio de Janeiro em que um candidato foi bloqueado pela lei da ficha limpa no meio da disputa sabe o que é isso sai o resultado sem os votos do candidato você sabendo o número de eleitores sabendo o número de votos nulos e o voto de cada candidato você descobre quanto aquele candidato teve mas o resultado não é mostrado com o nome do candidato e aí isso tem que ser julgado até dezembro quando tem a diplomação do presidente da república do novo presidente se o Lula for condenado depois da eleição até dezembro entra um presidente interino depois da saída do Michel Temer no dia 31 de dezembro é uma confusão muito grande cada vez vai ficar menos confuso passando esse julgamento inicial o número de possibilidades já cai imensamente mas ainda vai ter muita coisa pra gente ter dor de cabeça na hora de obrir um beijo pro Mr. Cabos e pro cachorro dele ouvi dizer que dois dos juízes voltaram a favor de Lula se isso acontecer já ó Paulo eu acho improvável que seja real essa informação que você recebeu não que isso não vá acontecer acho improvável que isso tenha vazado mas se isso acontecer ele é absolvido acabou ele é absolvido o Ministério Público Federal pode recorrer a essa absolvição e pedir uma condenação dele só que com o MPF recorrendo demora muito mais então basicamente o Lula vai ser candidato e vai poder se eleger pode ter isso se dois se ele for absolvido amanhã ele tá praticamente livre no sentido da ficha limpa no jurídico também no sentido criminal também porque depois ele vai ganhar foro privilegiado caso ele consiga se eleger um abraço pra Ana Oliveira te enviarei um e-mail mensagem sobre uma forma boa de debate e comunicação sobre seus assuntos eu que agradeço Anderson pode enviar eu vou ler demora um pouco porque é muita coisa mas eu leio sempre demora mas leio eu respondo você acha que o próximo presidente realmente consegue governar com esse congresso todo corrupto? vai ter votação pro congresso nacional também o congresso vai ser renovado dois terços dos senadores toda a câmara dos deputados então o congresso vai mudar também obrigado André Sandy Robson Luiz manda um alô Robson Luiz Feira de Santana na Bahia um abraço pra Feira de Santana na Bahia suas maiores fontes de pesquisação livre sobre política por exemplo não a maior fonte que eu tenho é realmente a mídia e uma prática em selecionar as informações dadas por ela mesmo sendo condenado ele pode mesmo entrar com uma medida cautelar pra poder concorrer pode pode entre os recursos no TRF é aquilo depende de como ele for condenado por 3 a 0 vamos supor que seja 3 a 0 entra com medida no STF no STJ então é uma série de revides diferentes que o Lula pode dar o Celso Amorim não seria um ótimo plano B não é o nome muito falado dentro do PT plano B é aquilo Jacques Wagner e Haddad acho muito difícil do PT conseguir um consenso sobre outro nome já acho difícil conseguir consenso nesses dois nomes um abraço por cair pra Curitiba gente vou focar todas as respostas no julgamento de amanhã a gente já tá com 40 minutos de transmissão Natália eu vou disponibilizar tudo a partir das 11 horas aqui no canal o vídeo completo da transmissão ao vivo resumidamente o que eu acho que vai acontecer amanhã condenação de 3 a 0 talvez condenação de 2 a 1 acho improvável uma absolvição Lula não é preso amanhã não vai acontecer isso o que pode acontecer ele virar ficha suja eu acho que Lula vai ser condenado acho que vai ter problema inclusive recorrendo é uma corrida contra o tempo gente é isso a qualquer momento eu volto com mais informações Dilma não vai querer ser candidata a presidente a qualquer momento eu volto com mais informações não acho que Lula vai fugir também eu respondi tudo isso no vídeo eu vou postar até as 11 um abraço para o Pedro Cacheta e até o próximo vídeo eu vou postar até o próximo vídeo eu vou postar até o próximo vídeo